É inverno, mas nem parece. A primeira estação do ano, a primeira semana, aliás, da estação mais fria do ano, termina com o tempo quente e seco em todo o estado de São Paulo. À tarde, os termômetros aqui na capital paulista chegaram a marcar 27 graus. E segundo os meteorologistas, não vai chover de forma significativa, pelo menos até o próximo final de semana. Vamos ver como fica o tempo amanhã no Brasil e em todo o estado de São Paulo, com Mariana Armentano. Está mantido o alerta para lagamentos e deslizamentos de terra em Santa Catarina. Um ciclone extratropical começa a se formar no sul do Brasil e mantém o tempo bastante instável, com chuva forte e ventania, desde o Rio Grande do Sul até o sul do Mato Grosso do Sul. Nas outras áreas do país, poucas mudanças e a chuva diminui um pouco no litoral nordestino. Colômbia e Uruguai jogam no Rio de Janeiro e a temperatura por lá será de 32 graus amanhã. E em Belo Horizonte, a seleção brasileira vai enfrentar o Chile e na hora do jogo, os termômetros estarão perto da marca dos 28 graus. Aqui em São Paulo, o ciclone que está no sul do Brasil espalha muita nebulosidade pelo sul e o oeste do estado. Pode garuar e a temperatura até cair um pouco. Máxima de 24 graus em Presidente Prudente e de 25 em Presidente Bernardes. Na região de Bauru, ainda faz calor. Máxima de 29 graus amanhã. E aqui na faixa leste, faz sol durante o dia e a nebulosidade aumenta durante a noite, mas não chove. E a máxima chega aos 28 graus no litoral. Aqui na Grande São Paulo, o tempo continua firme. A máxima amanhã vai bater na casa dos 26 graus. No domingo, com o aumento da nebulosidade, a máxima cai para 24 e pode garuar de forma isolada. E a semana começa com o tempo firme e friozinho. Mínima de 13 e máxima de 22 graus na segunda-feira. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá!